Olá, amor! Vem te buscar de helicóptero! Olá, amor! Olá! Olá, galera! Os meninos estão aí! Oi? Onde é que eles são? Olá, olá! Vem cá pra você ver! Olha lá, peraí! Eles falaram que vai parar em cima do telhado aqui. São de São Paulo. Olá, olá! Que legal, cara! Os caras vêm voar aqui em cima de casa. Os caras vêm malucos, velho! Olha lá, amor! Olha lá! Mas não é possível! Olha lá que legal, pessoal! Bem na porta aqui de casa. E aí, amor! Vamos lá ou não vamos? Marcelão! Chega com nós aqui! Vamos lá! Vamos voar nésio lá! Ai, meu Deus! Vai! Vamos! Ó, avô! Quer ir de a pé? É daqui ali no quarteirão ali, ó! No outro lado! É sério, é isso? É? Vamos! 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 Obrigado.